...convidamos também a nossa gloriosa polícia militar, os nossos seguranças particulares, para que possamos fazer isso, ficaram também perfilados, juntamente com os nossos seguranças particulares, para que nós possamos fazer a execução do jogo. Aí é um momento de expectativa, o Jacinto, goleiro da equipe do... ...miúdo para a cobrança, miúdo contra o goleiro Jacinto. ...camisa dele, Rangel, Rangel, Rangel. ...defesa, defesa do goleiro Jacinto, brilhou também a estrela do goleiro Jacinto, da equipe do Guaçucê, Tônio Alvarez. ...isso, autorizada, é gol, é o jogo, artilheiro. ...contra o goleiro Jacinto, bateu, e é gol. ...e o Ju vai lá cumprimentar o goleiro Jacinto. ...careca contra o goleiro Wellington. ...pra fora. ...perdeu. ...perdeu. Guaçucê com dois pênaltis desperdiçados, Tônio. ...guaçucê com dois pênaltis desperdiçados. ...guaçucê com dois pênaltis desperdiçados. ...vamos saber aqui do árbitro se o Antonico fizer se acaba. ...vamos saber aqui se o Antonico fizer se acaba. ...gol, agora, atleta da equipe, camisa 16, é o boy, boy contra Jacinto. ...gol, é gol. ...gol do Antonico. ...gol do Antonico, Tônio. ...agora Guaçucê não pode desperdiçar. ...guaçucê não pode desperdiçar. ...gol do Antonico, vai agora o camisa 6, acho que é o camisa 6, da equipe do Vasco C. ... ...acabou, acabou, 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 Tônio, é campeão o Antonico, a festa dos jogadores. ...a festa dos jogadores do Antonico. ...principamente ali, tem o goleiro Jacinto. ...goleiro Jacinto, jogadores fazem festa. ...gol do Mike gol desco no galo de ... ... ... Abertura